Olá gente, bem-vindo você que está comigo ligadinho aqui no meu canal Aprendendo a Cantar o Salmo do Dia Eu salmodio com a Val Neste dia 25 de novembro, sexta-feira Da 34ª semana do tempo comum Ano C Salmo 83, 84 Certinho? Eis a tenda de Deus no meio do povo Vem comigo, vamos lá? Eis a tenda de Deus no meio do povo Eis a tenda de Deus no meio do povo Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne rejubilam E exultem de alegria no Deus vivo Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa E andorinha lhe prepara o seu ninho Para nele seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor, Deus do Universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor A terceira estrofe Felizes os que habitam em vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós em sua força Caminharão com um árvore Sempre crescente Eis a tenda de Deus no meio do povo Eis a tenda de Deus no meio do povo Este foi o somo, então, dessa sexta-feira, dia 25 de novembro Conto com você para compartilhar esse vídeo Escrever aí no meu canal E divulgar para todos os seus amigos aí na comunidade, tá bom? Um grande beijo para você e até amanhã Com mais um Eu, Salmodinho com a Val São momentos de graça e luz Um momento se estende Para envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Um momento se estende